Deus te abençoe em nome de Jesus e nós todos da face da terra, meu sobrinho marinho. É lamentável o que aconteceu, né? É lamentável mesmo, mas é aquele ditado, como sempre eu falo alô, alô graças a Deus, se Deus é por nós ninguém será contra nós e vamos entregar meus irmãos tudo nas mãos de Deus, né? Não caia uma folha de uma árvore segundo a Bíblia sem a presença e sem a vontade de Deus. Então, quem não tiver erro, que atire a primeira pedra. Perfeito é Deus, errar é humano, permanecer no erro fica difícil, chance vamos dar um ao outro. Quem somos nós, né? Pra não dar chance ao próximo. Mas o limite tá na mão de Deus, né não? Que Ele é o nosso Criador. Então, o que eu tenho a dizer ao meu sobrinho marinho, que também é jogador, eu já chorei muito hoje, quando ele chegou aqui na minha casa onde eu moro, na Zona Oeste, na Vila Kennedy, eu já chorei muito, já chorei com o meu marido Gerson, já chorei com as minhas filhas Monique e Júlia, elas estão vindo aqui à noite. É lamentável, né, meus irmãos do Brasil e do mundo inteiro, já estive aí em Chapecó, já fiz concerto, alô, alô graças a Deus, Inês, Brasil, mandando confraternização a todos vocês e principalmente na mãe de todos esses chapecoenses que jogavam no clube de Chapecó, né? Eu só falo uma coisa pra vocês, em nome de Deus, primeiramente a Deus que tenha misericórdia da vida de todas essas pessoas, sabe? Não é mole, eu pego sempre avião, eu, todos os cantores e cantoras, quanto de funk, quanto, pode ser o cantor da música que for, quanto funk, quanto músicas lentas, todas, todo mundo quando viaja de presidente, né? Todo mundo, gente, não vamos ter medo de viajar de avião, ou de viação canela, ou de jato, quando tem que acontecer o que o meu pai, minha mãe, criou eu e meus irmãos falando, se a gente não tiver avião, avião vai lá e pega a gente aonde quer que esteja. Só Deus pode nos livrar do mal, do olho grande, da armacumbaria, da feitiçaria, de todo o mal. Então eu vou dizer a vocês, em nome de Jesus, vamos entregar todo mundo nas mãos de Deus e ser bom, entende? Para que quando acontece uma coisa dessa, Deus está com todos nós nas mãos dele, entende? Que a vida de todos esses irmãos que foram embora, setenta e poucas pessoas, já está no poder de Deus, Pai Todo-Poderoso, milagroso e misericordioso. E em nome de Jesus, todo o mal já está repreendido, para que essa família, mãe e pai, irmãos, sobrinhos, netos, avós, todos que ficarem, e nós também, que somos irmãos dessas pessoas que foram nesse avião, que caiu na Colômbia. Eu só vou falar, ô meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, e todos que merecem eternamente estarão com Deus. E a vocês familiares, a minha confraternização, eu, Inês Brasil, eu peço a vocês, vamos entregar tudo nas mãos de Deus e no mar, Deus fará, tá bom? Porque eu sei que não é mole, mas com Deus, o que a gente não pode, Deus faz. Não vamos ter medo dela, vamos continuar tendo fé em Deus e descobrir, não, a melhor escolha é para a gente poder voar de avião sem ter nenhum problema, mas o problema que tiver, o que a gente não poder segurar, Deus segura para nós. E vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Eu estou muito triste, gente, estou muito triste. Eu já chorei muito, também tenho meus problemas, mas nossos problemas acabam, não tem depressão certa, não tem nenhum terror a gente desejando a paz, de amor a todos, sem ver a quem, porque Deus é Pai, graças a Deus e a mim. Vamos desejar tudo de bom ao outro, para que nenhuma folha possa cair de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, tá na mão de Deus. Eles foram para o céu, mas não porque estavam roubando, matando, nem destruindo. Eles foram trabalhando, como se um dia eu for, vocês que estão aí me assistindo, tá na mão de Deus, que a gente vai na hora certa, não na hora que o demônio destruidor quer, não. Porque eu tenho certeza que eles estão nas mãos de Deus, porque eles ficaram jogadores de chapecó, trabalhadores também, como eu sou cantora trabalhadora e vocês, irmãos, também são. Então, por favor, vamos entregar tudo na mão de Deus e eles foram como trabalhador. Então, graças a Deus, quem é filho de Deus nunca morre, porque espiritualmente está na mão de Deus e Deus sabe de todas as coisas. Eu lamento e só falo a vocês, eu já chorei muito, gente, já chorei muito. E vamos entregar na mão de Deus, tá bom? E o mar Deus fará. Antes de sair de casa, vamos orarmos. E a gente nunca vai esquecer, com o tempo a dor vai passando, mas ninguém esquece. A senhora mãe, os senhores pais, senhoras mães, os irmãos, tios, avós, vão me entregar na mão de Deus. E o que precisarem, eu e minha família, eles estamos aqui. Que Deus tenha misericórdia de todos eles, estão no nosso coração. Nós somos chapecoenses para toda a vida e somos irmãos eternamente. Amo vocês, fé em Deus, irmão. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós e vamos plantar o bem sem ver aqui. Deus é maior. Fé em Deus, família. Que Deus conforte todos os familiares da Chapecoense, todos os jogadores. É mesmo. E abençoe os jogadores que ficaram. E agradecer a todos que fizeram a solidariedade pelo Chapecoense. Tchau, galera. Ficam com Deus.